O Cavalieros aqui é o mendigo E a gente tá jogando Infernax Deve ser a parte 4, né? A gente saiu da dungeon Vencemos o cão que tem aí E vamos que vamos, não sei pra onde é que vai Mas vamos com o Fack no meio do caminho Talvez eu lembre O certo é ir pra outro dungeon agora, né? Mas é bom se preparar um pouco Ou não? Não sei, vamos, vamos Acho que eu vou fazer a missão daquela velha Ela tinha falado pra gente matar um esqueleto, né? Não tem medo que eu me achar outra coisa Então de boa Opa, a defesa tá boa Antes tava tomando 3 3 de dano desse bicho ali, né? Já fizemos todas as missões dali, né? Eu acho Igreja O que aqui tem na igreja? Não tem nada na igreja Já perdeu dinheiro aí Não vamos voltar Vamos com a magia Tentando lembrar mesmo Sinceramente não lembro Ah, fazer a missão da velha, né? Ah, justamente a velha daquele estabelecimento ali Que pediu pra gente fazer o negócio A gente já botou um chefe tão foda Que eu imagino que o esqueleto Não vai ser muito trabalho, não, né? Vamos apelar qualquer coisa Eu uso o escudo e a maceta Enquanto eu tenho outra estratégia, né? É um truvel, na verdade O esqueleto tá por aqui Eu disse que era um esqueleto Que assombra a tumba do pai dela Da mãe dela Da família dela Alguma coisa assim Vamos lá resolver essa fita Estamos no modo bem feito Eee, soninho Vou falar em sono Acabou de anoitecer Eu tô jogando de dia mesmo Vou tentar o esqueleto à noite Ele tá pra cá Eu chego soltando um trovão Pra matar os caras Que podia muito bem ajudar ele E olha lá, esqueletão Tá bom? Ele tá tomando de um Isso é um quarto Eita, pra dar um no damage Aqui nesse bico Pabaquinha Isso é para Lindo damage, medico Que tinha mais no damage Será que vai parar de Lindo damage Tem vídeo Vencendo eu não sei quanto o chefe Sem tomar dano Não dá, mas Não dá, mas Perfeito Nessa bastaria dele Não dá mais Tá matando o chefe Sem tomar dano Mó besteira Mata o esqueleto Que ronda a cova No condado de Darzov Tá morto Retorno Estalagem Vamos dar uma olhada pra cá O pior é que não tem mais nada Pra ver pra cá Pra ler A gente já viu Que tem um baúzinho Aqui pra cima A gente não sabe voar Infelizmente Então não dá pra ir Pô, e dá pra voar no jogo Pô, não É porque Toda vez que eu vejo Um lugar que eu não consigo alcançar E pô, não sei voar Como é que eu vou pra lá Não dá pra ir pra lá Vamos embora Outro lugar A instalagem da V A gente vai ver A gente vai nos recompensar Jogando pra rimar Vamos pro próximo dungeon Logo, né Vamos pro próximo dungeon Eu não consigo lembrar De nenhuma outra coisa Pra fazer Vamos para lá Fazemos mais uma missão aí Não tem como ajudar O zumbi ali ainda, né Aquela bolsa Isso é coisa de final do jogo Na verdade Não era pra ter aceito Daquela missão Passei da instalagem Passei muito da instalagem Achei que era pra cá Que eu lembrei da saída Mas é isso aqui Cadê a veia? Cadê minha veia? Vou matar o esqueleto O cara não traz prova nem nada Ele finalmente descanse em paz Fique com estas peças de ouro Como retribuição Temos que de passar na minha instalagem Sempre que precisar descansar Pronto, mais uma missão cumprida A gente tem outro frasco, será? Acho que ele comprou outro frasco, né? Filho, acho que não Onde foi que ele comprou outro frasco, cara? Onde é que compra? Aqui compra escudo, magia, né? Tipo aqui não, mas nessa cidade Aqui já foi Era a magia e a vida Aí no outro você comprava Por lá Que eu acho que eu só comprei a massa Que massa Armadura, né? Eu comprei uma armadura Mas não lembro de outra coisa Deixa eu dar uma olhada Ó, tá vendo aí? Olha aí como eu tô com sono Pronto, mais um negocinho Só pra garantir E teremos êxito Na nossa missão De chegar até o danjo O coro atalei de graça Atacação, outra coisa pra aqui Eu quero Eu quero um Sikisuki de groselha Essa parada vermelha Que eles dão aqui Mestre, ser ligeiro É livre É uma poção livre Não é grátis, não Era pra ser free, né? Free é livre Free é grátis O cara botou livre ali Por que, véi? Digue O resto do jogo tá todo bem traduzido Aí tá o livre ali Só de zoeira Só de zoeira É porque cabria livre Mas não cabia grátis Pois bem Peguímos o rumo Agora só deixa eu me orientar aqui Uma fase descabelada Pra gente Ver o mapa E eu ver se eu lembro Pra onde é Ali onde tá faltando ir Bem ali No cemitério de combeltom Bora dar uma caída E vamos O próximo dungeon Que só tem lá pra ir Todo lugar vai tá bloqueado Agora pelo poder Que a gente pega lá Spoiler Trabalha de noite E o lugar já tá até consertado Acho que a fracasso daquele bichinho É você ver com a parada Abaixada no canto Dando porrada Até ele cair em cima Da massa aí Lascar-se Vamos aproveitar aqui E pegar a mana A mana vai pro nível 3 Tá tudo no 3? Eu sempre andava com o poder Mais adentro Tá? Da outra vez que eu tava jogando Ah né Que bom Nossa, o cara trabalhador Rapaz Amanheceu Esse vídeo gocejando É chato né Aqui é o tal do cemitério Que a gente enterra a gente Cara O cara é empalado ali O corveiro desse pão daqui Deve tá rico Mas eu acho que aquele cara Que tem naquela cidade lá Naquela primeira cidade Da Azor Eu acho Acho que aquele cara ali É corveiro Mas Não parece que o cara Tá muito bem de vida Não Parece mais doido Da cabeça Do que qualquer outra coisa Essa baratinha aqui Cara Essa coisa Esse pedinho ali Parece que o gordo do jogo Aqui é cheio de zumbi Cheio de demônio Mas Ele parece fora do lugar Nada a ver Homenagem a metroid Porque parece fora de metroid Eu falei no Na outra parte Dos pulos chatos Que tem nesse jogo Olha lá Bem vindo Bem vindo Ao começo do fim Que Chateice Calcular bem o pulo aqui Que se morrer morre né Se morrer não é interessante não Já morreu Pra saber Fazer isso todo pulo não Aqui Manja rapaz Moleque manja Quase que Cai na lava Se não for um buraco Ali embaixo Ou é lava Ou é spin O jogo não perdoa muito não Aí que coisa aí Olha lá Tá vendo Se ela é spin Não sei pra que Tira dali Porque no chão tem lava Cara Então um buraco Até né Tá vendo Tava E tem lava aqui E no outro Provavelmente um buraco O cara manja O cara manja Rapaz Sem trabalho nenhum Vamos rezar aqui E vamos entrar em mais um dungeon Eu vou fazer esse dungeon Nesse vídeo aqui mesmo né Não fiz nada Só matei aquele esqueletinho Simbora Vamos tentar esse dungeon aqui Pô cara né Já confia Tem mais Lá já morreu Foi gente ali Aqui é a necrópole Chegando aqui Descendo essas desgraças Tudo Ainda bem que o cara Vê vela Nesses jogos Assim Dá vontade De quebrar Na maceta Parecendo Parecendo Aquele tal Daquele Castlevania Castlevania Tem gente Que não sabe Que Castlevania É assim né Castlevania Nada a ver Castlevania aí Castlevania Né Ou fala do Symphony of the Night Né Symphony of the Night Tem vela pra quebrar Vamos mudar de assunto Vamos falar de espinhas E lavas e pulos Aqui é a mistura de tudo Olha Pulo e spin Pra não cair na lava E eu vim pela esquerda Primeiro Agora que eu tô notando Não sei se era pra cá Não Mais uma Juizinho Isso aí foi a armadilha Ou esqueleto Né É a armadilha Quando é tempo assim O esqueleto Ele tava aqui Do meu ladinho Que é a santa dele Falei 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 Vou buscar ainda a espada Ah Tá lá Eu vou correr da batalha Não Mas Eu queria ir pra outra tela Pra poder usar o escudo Logo e me curar Eu expliquei como essa magia Funciona Ela dura uma tela Né Essa mais da cura Cura dois todinho Que pena hein Podia não curar nada Na verdade ele vem Sem curar nada Isso aí é o upgrade do escudo Ele não melhora Mais do que isso Não Por isso que eu digo Que pena Se não vai melhorar mais Que se a cura é dois Claro que seja O porcentagem Essa curinha Tá curando dois por enquanto Depois vai curar mais Olha a porra Aquele cara é muito chato Pra estar aqui do lado De uma armadilha De lá A gente já tá mais forte E tem trovão aqui Qualquer coisa Toma A gente tá bem mais forte E ele é o mesmo esqueleto sujo Pegamos a chave Era pela esquerda Tô vendo um padrão Eu confio no padrão Da outra vai na esquerda Encontra o outro Um chefe Pega o cara aí Pelo fiofó E só o outro Moleque Moleque manjeiro Dizendo de tudo Mas isso aqui Eu não me garanto não Esses pulos assim Até é pesadelo Os pulos nojentos Pelo menos você tem um controle Tipo assim Quando você pula Você tem um controle bom no ar Imagina em questão Você dá o pulo E fé em Deus Porque você não controla Mais nada Depois de ter dado o pulo Você controla a direção Onde vai bater Depois de ter pulado Que você controla todo Até se abaixar Durante o pulo Pra bater a baixada No ar Não tem sentido Mas é isso aí mesmo Controle muito bom do pulo Vou ver aqui O medo Vou ver aqui se a gente morre Tô com vontade De vir aqui pro lado de fora Porque aqui fora Já tem um santuário Deixa eu mandar um trovão Aqui nesse esboque Acho que eu não mostrei Até agora não O trovão né Que é bom É porque o bicho Tem que estar na tela Só pra tomar Pra tomar o dano Ele é bom Até o final do jogo Ele tá fazendo estraga ainda Mas Pronto Só dá uma recuperada aqui E vamos entrar Vou ver o carbo aí De novo Onde tá só esse cara no trovão Vem Só um teste Pera aí Não sei que ele morra Instantaneamente Ah moleque Dá pra farmar dinheiro Aqui também Porque esse é o primeiro Miserável que a gente vai salvar Mas quando você salve E fala com ele Eu te devo minha vida Senhorinho Ele dá dezão Agora eu vou formar o dinheirinho Brincadeira Eu vou só voltar aqui Pra recuperar a mana Mas olha lá O cara salve Vai morrer de novo Aqui No Aí deu tempo Obrigado senhor Certeza que era o fim Não atrapalhe não Senão você morre de novo Cara Ah não morre mais não É porque Pra você ataca E o botão de atacar E o de dialogar É o mesmo né Se o cara tiver lá perto Aí você não bate Você fala com ele Quase que deu ruim Era pra cá Foi quase hein A chave já tem Se já tem a chave Tem que correr pra baixo Pra ele A gente vai pra cá Porque de repente né Eu já tenho a chave De repente tem outra chave Pra cá Pra cabeça Pobre diabo Peraí Deixa eu ver se vai dar certo Isso aqui É Cuidado Que besteira da porra É porque imagina Na luta O cara vem É O que Cuidado Ele tomou uma machadada Na cara Cai e morre Mas foi tão ligeiro Tentei avisar Isso é feio Vai me foder Vou dar um trovão aqui Porque essa porta Tá meio chata Mas que ele tomou Eu tava falando Que o escodinho Não tancava espadada Olha lá Que bichinho Aguentou mesmo O trovão é muito caro Os magia tudo Cara E o cara Pô Essa aí já era Aquele bicho ali atrás Olha no fundão Agoniando Aí Agonizando Você viu O sistema Que a gente tá Né Tem umas As caverinhas Que saem pra lutar E tem umas Que tão presas Vem O que é que elas ali Não são vivas Era um Um bem feitou Que vem Tentar E tá amaldiçoada Fica ali Certo Acho que estou perdido Deixa eu ver O mapa Era pra ter ido Pra cima Né Onde é pra cá Se não é segredo A chave geralmente Guarda a porta do chefe Não segredo Moleque chato Da porra Ô miserável Só pra garantir Se não fosse um realzinho Mais Mais longa Né Um realzinho só Não é muita coisa Mais longa Não Ah porra E com o escudo ligado Tá vendo Naquele outro vídeo O primeiro bicho Que você vê Desse aí Ele te mata Só de um Também que eu estava Precavido Vou ser mais Precavido Ainda tomar Uma poção aqui Porque da próxima Ele me mata De um jeito De outro E a posição Tá ruim Tá uma poção Aqui Se ele me matar Eu morro Eu morro Eu queria viver Mas se for pra morrer Eu digo bora Aí outra chave Só faltava uma Mindy Duas chaves Ah Visso Ah Visso Isso Quando é igual Ao avatar Cara Você precisa dele Quando você mais Precisa dele Ele vai embora Olha o tamanho Dessa tela Aqui Deus Enxato Vem Vai pra onde Agora Ele foi Ele foi Ele comeu Dinheiro Ele caiu Junto Com os ossos Dele Na lava O fio Escudo Né Isso é Polhaçado Né Aí Mas se não Cheguei Eu não podia Fazer Nada Tem jeito Não hein Esse aqui Não dá pra salvar Não é Pega aí Contra o vão Mas que trabalho Tão grande E aí Vai E aí 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 Daí é pra apelar aqui, ó. Tá vendo aquele esqueleto ali em cima? A gente tem Truvão. E sempre que você passa por aqui, você recupera a mana, né? Aí, ó. E se eu não me engano, tem esse cara aqui. Olha o tamanho da gente tá aqui. Dá pra fazer Truvão. E Truvão no... Olha lá. Então... Tá pra roubar, hein? Tá roubando XP aqui, velho. Não sei se eu faço isso não, mas... Eu digo, bora. Vou pegar só mais um pouquinho de XP. Aqui deu duzentão. Porque esse jogo é difícil, cara. Os inimigos não tem pena porque é que eu vou ter pena. Isso aqui não é apelação. Acabei de descobrir um farm novo, ó. Só funcionando esse modo aqui. Esse dinheirinho todo nem que não dá pra perder, velho. Ele tá matando o esqueleto lá de cima, né? Assim, espetácia em que tá chovendo o osso dele aqui. Belice. Eu não aguento os animais. Isso aqui eu sinto que é um lobo, mas vai dar uma adiantada boa na campanha. Porque o jogo tem tanto disso, tem tanto grind, né? É melhor a gente cancelar o grind do jogo. É melhor do que eu fazer uns vídeos de meia hora, né? Só batendo inimiguinho e voltando. É melhor eu fazer aqui logo. Isso aqui é mais rápido. Não vou pegar muito não. Só o suficiente pra sair daqui no nível 99. Thunderstruck. Derrotar 5 inimigos com truvão ou fogo. Gente, só um truvão aí tem 10 horas já. Agora que remata assim? A não ser que ele tenha dito 5 duas vezes, né? Porque tem mais inimiga aqui pra esquerda. De repente eu soltei mais pra esquerda e acabou de matar. É, tá vendo? Espera aí, lá pra cima tem um baú. E o que a gente também tá aumentando a papelar mais? Ladrão! Bota o seu madruga aí na tela. Isso é muito desonroso. Na verdade, isso aqui é o método mais rápido de, né? Porque o cara acaba fazendo isso aqui de um jeito ou de outro, velho. Indo e voltando pra poder matar inimigo, o cara faz, né? Tanto tempo que eu já passei naquele, naquele estábulo lá matando zumbi. Mesma coisa, só estamos salvando o tempo. O resultado é o mesmo. E ir também, por que não? Vou pegar só a vida pra acompanhar a mana ali. Não vou roubar mais não, porque ele já tá bem roubado, né? E pronto, tá tudo aí. Acho que subiu o nível de tudo, né? Atravésimo, fi! Tá bom o jogo aqui. Garantido. Não! Quanto dinheiro perdido! E vamos lá, pra esquerda ou pra direita. Perdi o raciocínio com o nosso roubo. A gente dá a volta por ali, por cima. Pra pegar a magia. Pegar o que tá no baú, né? Não lembro o que é, não. Da outra forma, magia. Eu costumo agora de matar inimigo na facilidade. Mas não é bom tá usando truvão não, cara. Outra forma, né? Usou um e acabou, sim. Olha lá, era pra ter guardado pra cá. Tá matando esse cara no roubo agora? Agora vamos ver. Ele não pode roubar. Não pode passar. Vamos usar o relabora. Fica aí pra ele. Deixa eu passar pra cá. Vou aproveitar que ele me deu uma porrada seguro. ...o otário. Pegou uma força também, né? Aumentou a força. Vixe! Esse bichinho estava mais forte que o outro pelo visto, né? Lembrando que é isso não. Esperar lá pra ver. Ah, é uma habilidade! Mas tem que esperar para ver o que é. É o golpe de precisão. Possibilidade de quebrar o bloco, os rachados e rebater projéteis. É isso aí mesmo lá. Aquele negocinho que eu estava batendo, o bloco rachado. Ele está dizendo, só quebra se bater. Mas não está quebrando aí. Quebra com isso aí. Ah, e também pode rebater o negocinho que os inimigos lançam. Um jeitinho legal de matar os bichos. Uh! No! 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 Já matou o cara! Ah! Baboca! Figaça! Proveu! Disse que não pode usar o trovão. É, mas tem um... Um savezinho ali do lado, já já. Já já é esse aqui. Deixa eu mostrar como é que a gente vai rebater isso aí. Tipo, não é tudo que rebata, né? Só essas coisinhas de metal, eu imagino. Opa, foi mal acostumei. É um dinheirinho a mais porque... É tanta coisa cara! Só mais um pul. Eu vou farmar mais um pouquinho quase nada, porque acabei de lembrar que a gente está jogando no modo mais difícil. Tipo, não no modo mais difícil, mas no... Na afiliação mais difícil. A gente está jogando para o lado do bem, né? Aí... O jogo fica um pouquinho mais complicado. O chefe fica bem mais difícil, essas coisas, né? Vamos roubar um pouquinho. O jogo ficou mais difícil aí. E... Deixa eu aproveitar. Eu acabo saindo daqui no nível... No nível 99. Matar os próximos chefes tudo de uma porrada só. Aí não vai ter graça, velho. Já tá bom, velho. Já tá bom, vamos embora. Deixa eu ser ladrão. Vou só salvar, peraí. Caraca. Aqui os stocks vicinos. Vamos lá. Acho que agora o chefe já foi tudo. Usou duas chaves, pegou o negocinho ali de cima. Não muda massa. Era pra mudar, né? Tipo, pra mostrar que está refletindo os ataques ou coisa assim. Não muda massa. Aqui, ó. Preciso saber que não tem nem como passar sem pegar. Acabamos de quebrar. Só um pouquinho de paciência. Se o cara vai na pressa aqui, o cara morre. Não tem... Não tem shit. Que diabos estará vi. Vou mandar um escudinho aqui. Qualquer porrada que eu tomar. O dedo no botão do escudo, joelho. Com medo de não errar o botão da poção. E confundir, né? Que bicho feio isso, velho. Olha que satanás. Ó da hora, né? As línguas dele e as tripas. É um ó da hora aí dele. Aquele que eu falei na primeira parte. É um feio muito bonito, cara. Eu acho... Eu acho massa essas coisas grotescas assim. Cara, tem olho no lugar do mamilo. Olha aqui. Que bicho... Bicho escrotamente feio. Vou matar aqui e vai ser outra história. Vou matar chapuleta. Não tem mistério nenhum. Quatro porrada pra tirar um de HP. Mas não vai achando que é fácil assim não. Que quanto mais HP ele vai perdendo, né? Difícil vai ficando. O chefe vai se agoniando. Já já levanta esse rabo gordo dele daí. Aí ele começou a invocar a caveirinha lá. Opa, vai lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Só pra falar lá. Mas olha lá. Dá pra rebater os negócios enquanto eu tenho falado. Chaves. Bota aqui com o meu dinheiro. A avenida não é interessante elas caírem aí no fogo. Corre fácil não é uma pressão de grana de poder. Opa. Droga. Opa até é legal aqui, né? Deixa eu mandar logo um trovão. Isso. Isso aqui. Ou seja, aí em cima fica meio complicado, né? Seu pop teta. Cara, ele tá meio dando tripada. Tripada. Você joga uma tripa no cara. É uma tripada. Corre coisa feia. Mori. Uma boa de tripa. Castelo purificado. 750 de XP por um chefe desse, cara. Que mixaria. Não dá pra eu ganhar muito mais fazendo aquele que eu tava fazendo agora, porra. Pau. Cara, chapuletada que você dá, morre um cão. É o gorro de Teriguts. Derrota em Calamon. Um glutão da dor. Um glutão. Um era um mentiroso. Outro era um glutão. Hum. Cada chapuletada que você dá essas orbes, né? Elas... Elas revelam esse cão ali. Ele perdendo a força, né? A influência do cão ficando mais fraca nesse mundo. Isso mesmo, cavalheiros. Vamos acabar com o diabo através de macetagens. Obrigado por assistirem até aqui. Me desculpem a vergonha alheia. Estou me divertindo bastante na nossa série de Infernax. Vejo os senhores na próxima. Tiro. 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 Tiro.